Conquistar alguma coisa que nunca conquistou, tinha que fazer algo que nunca fez. Você já fez isso na sua vida? Hoje, velho! Foi do caralho! Não sei da hora, velho! Foi do nosso família! Foi do nosso família, velho! A gente tinha feito! Fez que o clube nunca tinha chegado na semifinal, a gente chegou! A gente deu para o clube, a Copa Verde, que o clube nunca tinha chegado. Eu tinha falado que hoje o gigante ia cair, eles caíram, irmão! Mas para isso a gente tem que ter humildade, saber que a honra e a glória foi de Deus, que nos capacitou. Vamos pedir a Deus agora que guarde, que a nossa volta. E só uma batalha foi conquistada, mas ainda falta muita coisa. Falta muita coisa, falta quatro jogos ainda, rapaziada. E é nós, agora nós temos que comemorar. Porque nós temos que merecer. Está todo mundo de parabéns, todo mundo de parabéns mesmo. Vamos agradecer a Deus, rapaziada. Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Amém. 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 do Paracatu, após uma sobra do goleiro, Magal pegou de primeira, leva a torcida do Paracatu aqui no Mané Garrincha, a loucura, Paracatu 1 a 0, gol de Magal. No Paracatu, Humberto, Sádica da Esporte aqui presente, Paracatu 2, Sobradinho 1, depois da falha da defesa do Sobradinho, o zagueiro Humberto mandou para dentro do fundo da rede, do goleiro Lerro. Gol! Do Paracatu! Dinho! Após uma falha do goleiro aqui, soltando a bola, caiu cabecinha, aliás, caiu cabecinha, colocando no fundo da rede do goleiro do Taguatinga. Paracatu 1, Taguatinga 0.